Oi, gente. Hoje eu queria contar a história de como é que Nossa Senhora Aparecida virou a padroeira do Brasil. Isso tudo aconteceu durante o período do Estado Novo, quando Getúlio Vargas estava no poder e quando ele atuava como um presidente populista, ao lado do povo, cheio de frases de efeito, cheio de políticas de efeito. Getúlio Vargas procedeu, então, a uma espécie de desafricanização dos nossos maiores símbolos. Por exemplo, a capoeira, que era até então criminalizada, perdeu esse caráter de crime e passou a ser transformada grandemente num esporte nacional, num esporte brasileiro. Ao mesmo tempo, o candomblé, que era uma religião que sofria com muitas perseguições e tudo mais, também passa por esse processo de desafricanização e de abrasileiramento. Então, tanto o candomblé como a capoeira, até mesmo a feijoada, porque a feijoada, que era um prato ainda vinculado muito aos escravizados, né, que ficavam com as piores partes do porco para fazer um molho mais forte, né, para poderem sobreviver à saga do trabalho escravizado. Depois, com Getúlio Vargas, a feijoada se transforma num prato nacional. Getúlio Vargas, que tinha resposta para tudo, chegou para o jornalista e disse que a feijoada era nacional porque o branco do arroz correspondia ao branco da população, o marrom do feijão à população negra, o vermelho da pimenta corresponderia aos nossos indígenas e o amarelo da laranja aos nossos povos orientais. E aí o jornalista perguntou, então, Getúlio Vargas, presidente, por que o verde da couve? E Getúlio Vargas falou, nossas florestas. Enfim, como vocês veem, o presidente que é populista e autoritário sempre tem uma resposta fácil para dar. Mas agora vamos a nós, para Nossa Senhora Aparecida. Como vocês devem ter notado, estava ocorrendo uma forma de neutralizar os símbolos de religiões, de práticas africanas, transformando-os em práticas nacionais. Esse era um processo de naturalização, mas também uma espécie de neutralização dessas diferenças tão importantes e contraditórias na sociedade brasileira. Pois bem, nessa época, Nossa Senhora Aparecida, uma estatueta de Nossa Senhora Aparecida, apareceu no rio Parnaíba. Getúlio Vargas, logo que soube, fez um grande estardalhaço, dizendo que Nossa Senhora Aparecida, que surgiu no rio Parnaíba, era morena, como os brasileiros. Isso porque a santa era de madeira, havia ficado muito tempo embaixo d'água e tinha ficado mais morena. Então, Getúlio Vargas tentou fazer o seu próprio milagre. Qual seria o seu próprio milagre? Trazer a santa e transformar a santa num símbolo para a sua própria atuação. Ou seja, não à toa, Getúlio Vargas também criou o dia da raça e o dia do seu aniversário. Veja lá, fiquem de olho em governos autoritários e populistas, porque, em geral, eles tentam sempre simbolizar e roubar, sequestrar manifestações de diferentes grupos sociais para que elas façam sentido para o próprio governo e para a perpetuação do próprio governo. Enfim, essa é a história de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.